Música Gente, olhem como estamos agarradas As coisas Última semana de liquidação da Uber E estamos encarando O desafio de cada um escolher Aquilo que levaria pra casa Olhem aqui A carne é glosa Sim, eu quero bom gosto Meninas saíram crudadas Vamos desculpar, mas é que eu tenho bom gosto Eu tenho bom gosto E eu gostei de um monte de coisa, fazer o que? Tá bom, tu tem Pode ser, tu que tem mais coisas Então vou dando pra ti Esse blazerzinho Feio de garrafa, que tá incrível Agora mostra com quem pode combinar Esta saia Que eu achei maravilhosa Mas eu te digo que eu nem sei se eu faria combinação Mas é bom ter um monte de coisa Acho que eu colocaria uma camiseta Uma camisa amarrada É verdade Esse vestido que eu já levaria ele pro verão direto Olha que lindo Eu usaria direto no verão Eu já tenho um tênis dessa cor do Pedro Toígo Uma bolsa dessa cor Ah, ia ficar lindo Não ia ficar lindo? Show Bom, daí eu levaria este risca de giz Que eu acho assim, um clássico Eu ia usar muito em pé no verão Essa saia que eu fiquei apaixonada por ela Essa saia é linda Essa saia que eu uso Ela no verão direto É verdade Uma blusinha laranja Com uma blusinha preta Sabe o que eu acho que é bom? Na nossa liquidação Olha a outra puxando o bar Que as roupas usam na água Claro E daqui pra frente Não, eu já separei só coisas assim Que eu sei que são tendências E que eu vou usar direto É, é isso mesmo O poá, indiscutível E uma blusinha assim, soltinha E olha que amor Ela tem esse Nem tinha visto isso Amor, isso aqui a gente gosta Como eu escolhi bem, hein Essa calça aqui Eu acho ela incrível É linda Maravilhosa Também usaria direto Esse casaco não vamos nem falar O meu casaco branco Porque esse casaco Olha o que é esse casaco, gente Não Maravilhosa Esse casaco pra mim é assim Eu vejo uma Silvia Brás usando Ai, eu não E daí eu fecharia com essa calça aqui Que também tá bem dentro das tendências Usaria ela direto com tênis Ou uma sandália alta Uma camiseta amarrada Uma camisa E pronto Gostaram? Nós achamos Aprovaram então Aprovamos Vamos pra sua Mas agora eu como sou aquela Que gosta de uma peça única Ela é comedida É Ai, que coisa mais linda isso Eu escolheria esse macacão Ah, esse eu não escolhi Porque eu não vi Elas me deram um minuto Tem uma manguinha Tá bárbaro É lindo Fica lindo no torno desse macacão Quer que eu segure? Vou botando aqui Tá Isso aqui eu acho Isso é maravilhoso também Maravilhoso pra usar Isso aqui até com Na praia com shortinho Isso aqui com a calcadinha Não, isso aqui tudo é sempre Isso aqui E tem a regata embaixo, gente Isso aqui que eu acho Olha o luxo dessa estampa Essa saia Ela é maravilhosa Essa saia aqui Que eu acho ela Uma coisa E peguei essa blusa aqui Que é outra coisa Olha que linda Então e agora ela vai mostrar Corizada As cores que estão entrando no verão Um casaco igual ao dela E agora? Porque esse vestido casaco Eu tenho que justificar Não, me diga se ela não tá linda Esse vestido só que em preto Olha que coisa mais linda Olha que lindo Maravilhoso Aqui eu botei no cinto, né, gente? Sim Ele fica lindo Isso aqui tu pode usar esporte Eu vou mostrar Enchei vestido ali É E agora você Ela foi ministrada Porque ela também tá com uma roupa Não, mas também Eu só peguei um Porque quando foi pra escolher As duas saíram Não vai ter tempo pra mostrar tudo Mas só pra aparecer Mas isso mostra o sucesso da loja Ai, meu Deus As virginianas reunidas não dá, né? Essa calça Essa calça é ótima Essa também eu aviso Que ela pegou antes de mim Sim Ainda bem, né? Com essa blusa Com a marca Viu como é recomendida? A gente pega a loja inteira Não, mas isso a gente tem como Alguém tem que travar, né? Gente, isso é só um pouquinho E última semana Dessa liquidação maravilhosa da Uber Tudo com 50% de desconto Semana que vem A gente já vai mostrar lançamento Mas isso aqui tá valendo Até como lançamento É verdade Com desconto Não é verdade Então assim, ó Só pra mostrar pra vocês Que realmente A liquidação É maravilhosa E a gente espera vocês aqui Essa semana Pra fazer o ranchinho Porque as coisas melhores Saem primeiro A gente sabe disso Como aconteceu aqui, né? Eu tive que correr Essa espertinha Sem nada É isso aí, gente A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E nós queremos você aqui